Lheu-se a decisão primeiro interrogatório sábado semana, né? Tribunal Distrital dele aplica medida com a ação prisão preventiva, a sorarguida o inicial TVB no DP, e be desconfia e a relação ao serviço que facilita a internet ilegal o seu satélite indonesian, o capacidade de atos nem megabyte, que fornece para a instituição governo Sira, inclui comando Polícia Nacional Timor-Leste. Razão Tribunal aplica medida com a ação prisão preventiva, né? Tamba ia indicio forte arguido Sira comete crime, né? Razão Tribunal até que a minha cliente sernei tem que retar licença RUCI a ANC, nessa Autoridade Nacional de Comunicação, né? Mas a lei, até agora, a ANC, se dá o caso de licença para a operadora, e entre as r Corrações, internet service provider, né? Ou seja, a ANC é uma cidade orientada, diagnosticando Nikon sª até a ANC, a AUB dela és que o Amor de Comunicação é um senhor, depois estão querem ter licença, estão resgindo a autorização, então os nossos estados representam fuloles 11 o caso de é Estado E o problema com a taxa não é ser o outro. Agora, se a ANC não for licença, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Hanoi, mas o processo administrativo não é a ANC. Se a ANC não for, não é a ANC, não é o governo. Agora, o importante é que a atividade não é ser o outro. Qualquer atividade do Timor-Leste não é ser o outro. O que é a de uma palavra, não é? A internet é uma palavra para a ANC. Hoje nós temos a Anac. Nós temos a Anac. Nós temos uma Anac. A Anac. A Anac. A Anac. A Anac. A Anac. A Anac. Ela existe, também não é a necessidade. Arguido TVB, no dar gestor principal Telemor, Serviço de Investigação Criminal, SIC, detém e em serviço fatem, Timor Plaza, Cibre 4. Arguido DP, no dar diretor companhia Elite Computer, SIC, detém e em serviço fatem, Colmeira Dili, segunda semana, Né. Processo primeiro interrogatório, Né. Preside José Juíza Ercília da Silva. Ministério Público, represento José Procurador Matias Soares, no Lídia Soares. Arguido Sirhetan Asistência Legal, José Advogado Privado, Pedro Aparizu, Lísia Arrozu, no Advogado Internacional, Duarte Carneiro. Querido Santos, Oswaldo Amaral, Ziamen.